Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um Lado a Lado Começando Agora e hoje recebendo um querido amigo e colega de profissão, jornalista Rodrigo Gasparini. O Rodrigo começou muito cedo na carreira, bem novinho, aos 16 anos, muito antes de fazer a faculdade. Ele começou como repórter esportivo na então Rádio Vale do Tietê. Rodrigo sempre foi apaixonado pelo esporte e pelo jornalismo. Bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem, Mirna. Obrigado. Vamos contar um pouquinho de história. Prazer em receber você aqui hoje. E olha, você começou tão cedo que a gente deduz que era um sonho de infância. Era um sonho de infância? Ah, não necessariamente. Acho que foi algo bem natural, viu, Mirna? Meu pai é o Gasparini Filho, né? O Rodrigo é filho do nosso grande amigo também, radialista Gasparini Filho da FM 90. Então, o programa dele, que hoje tá com 35 anos, começou quando eu tinha 8. Então, a minha vida toda foi vendo ele trabalhar em rádio, né? Acho que foi algo natural, não só por isso também, evidentemente não só por isso, pela paixão pelo esporte e tal, adorar ver noticiário, adorar ler jornal, na época tinha jornais de esportes. Foi algo bem natural, não foi algo que foi forçado de nenhum lado, mas também não foi algo que foi pensado desde criancinha, assim, ah, eu quero fazer isso. Isso aconteceu, foi acontecendo e de maneira bem natural. E uma curiosidade, você pratica algum esporte? Ah, quando criança, todos, né? Quando moleque, todos. Todas as escolinhas de futebol, vôlei, basquete, o que você imaginar. Agora, hoje, de maneira mais, de maneira mais pontual mesmo, vôlei de praia, jogo três vezes por semana. Sempre gostei muito de jogar vôlei, muito. Fiquei muito tempo parado, acho que uns 30 anos parado, sem jogar. Voltei um pouquinho antes da pandemia, aí com a pandemia, naturalmente parei. E quando a pandemia acabou, que eu fui voltar a jogar, eu descobri o vôlei de praia, porque até então eu jogava só quadro. E aí eu descobri que é bem mais legal, é bem mais gostoso. Então, hoje eu jogo vôlei de praia e pratico agility com a Schengen, a minha cachorrinha. Olha só! Ô, Rodrigo, e quem que te deu esse primeiro impulso, essa primeira vaga na Rádio Vale do Tietê? Essa primeira oportunidade de trabalho na Vale do Tietê? Ângelo Miguel do Nascimento. Ângelo Miguel. É, é o falecido Ângelo Miguel. A história é curiosa, né? Um dia de manhã eu levantei e falei, bom, porque na verdade é assim, eu conhecia o Ângelo de criança, porque eu estudei com a filha dele, a Juliana. A gente ia ter uma brincadeira, que se eu não me engano foi da primeira série até a oitava série. E o Ângelo era o chefe da equipe na Rádio Vale. Então, eu já tinha algum contato com ele e tal. Um dia eu falei, ah, vou bater na porta lá e vou pedir pra ele pra fazer alguma coisa. E dito e feito. E obviamente que ele permitiu e enfim, me dei algumas chances lá de cobertura de campeonato amador e tudo mais. Aqui em salto. Você fazia a reportagem, não narrava jogo? Não, não, não. Na verdade eu sou repórter, né? Eu brinco de narrador eventualmente, mas eu sou repórter. Nessa época, mina, pra ser sincera, eu acho que nem reportagem eu cheguei a fazer. Depois, com o passar do tempo, sim, fiquei na Rádio Vale por muito tempo, mas... Nas primeiras oportunidades foi assim, de um comentário pontual, duas, três vezes ao longo de um jogo, pra sentir a coisa, né? Ele foi testando você. É, e pra dar uma oportunidade pra um garoto que nunca tinha feito nada, né? Botar o microfone na mão e enfim, conhecer o mundo. Conhecer o mundo do futebol por dentro, enfim, do futebol amador que é bem diferente também. A rádio tá no seu DNA, né? Como a gente tá falando aqui. Depois que você passou pela Vale, você foi pra Rádio Convenção, pra Rádio Cruzeiro FM, Rádio Cidade de Itu também, Nova Itu, fez alguns trabalhos também pra ESPN, né? Fala um pouco dessa sua experiência com rádio. O rádio, eu sempre costumo dizer assim, se chegarem oportunidades de trabalho, claro que é uma utopia, o que eu vou dizer, mas só pra gente entender. A mesma carga horária, o mesmo salário, a mesma condição de trabalho, os mesmos colegas, etc, etc, etc. Em qualquer área de atuação na imprensa, eu vou escolher o rádio. É a sua preferência mesmo, né? É óbvio que não é assim que as coisas funcionam, né? Tanto que, raríssimas vezes, eu trabalhei só em rádio, assim, ao longo da carreira. Sempre fui acumulando com alguma outra coisa, né? Essa é uma curiosidade do meu currículo, né? Se você pegar ele de cabo a rava assim, vai parecer que eu tô aposentando já. Tenho até uns 60 anos de trabalho, mas não. São muitos trabalhos paralelos, né? Paralelos. Então, assim, o rádio é uma grande paixão e eu acho mesmo que é a coisa mais divertida que tem no jornalismo, assim, pra se fazer. Especialmente o rádio ao vivo. Então, teve essa passagem na Rádio Vale, na Rádio Convenção, mas aí já bem mais maduro. Já tava, enfim, já tinha acumulado outras experiências profissionais. Fiquei um bom tempo lá, aí já cobrindo o Ituano, cobrindo o futebol profissional, numa outra situação. Aqui era futebol amador. Fazendo também outras questões, envolvendo jornalismo, né? Não só esportivo. Tive uma passagem na Rádio, na Nova Itu FE. Assim, o que acontece? A gente, você sabe bem disso, né? Na nossa área, a menos que você tenha um emprego fixo, muito bom, por muito tempo, você naturalmente tá sujeito a estar um pouquinho ali, um pouquinho lá. Sim. Então, assim, você acaba trabalhando em muitos lugares. Alguns por mais tempo, outros por menos. Na Rádio Cidade, foi muito legal que eu ajudei a criar a equipe, né? Então, eu e o Renato Alves, a gente que criou a equipe que tá lá até hoje, criou não só a equipe, né? O projeto de rádio. Nunca havia tido futebol, de maneira, assim, perene, na Rádio Cidade FM de Itu. E isso começou, foi uma ideia do Renato, que ele me chamou. Então, ele cuidava mais da parte artística, eu cuidava da parte jornalística. Montamos a equipe e colocamos no ar. Foi em 2013. Fez 10 anos agora, no ano passado. E é bem legal, assim, porque eu ouço até hoje a rádio lá, as vinhetas que estão no ar, boa parte delas, o texto é meu. Ainda não. Foi daquela época, eu escrevi o texto e tudo mais. Tem gente lá até hoje que foi eu que indiquei e tudo mais. E aí, é aquela coisa, assim, eventualmente, uma vez por ano, duas vezes por ano, acontece de, como eu brinco com o Renato, ó, deu dor de barriga em alguém aí, me chama. Se eu puder, se eu tiver, enfim, uma condição ali logística, eu vou e faço também. Teve a Cruzeiro FM de Sorocaba. Que acho que foi a que você ficou mais tempo. Ah, certamente, certamente. Tanto no esporte, quanto no jornalismo geral. Quando eu deixei a Cruzeiro, eu tava no Jornal da Manhã, que é o Jornal da Cruzeiro, que é o carro-chefe da casa, né, como âncora. E lá também, cobrindo futebol de Sorocaba, futebol do Brasil e tal. Seja como repórter, seja como âncora, trabalhei bastante como âncora lá. E uma passagem pela ESPN, né, pela rádio ESPN de São Paulo. A ESPN teve um projeto de rádio em 2014. 2013. Aliás, começou lá em 2010. Eles cobriram a Copa de 2010 de uma maneira bem legal na África. Mas o projeto durou até 2014, 2015. O título do Ituano, o Ituano Campeão Paulista, em 2014, tá fazendo 10 anos agora, esse ano, me deu uma projeção muito grande, porque isso é muito natural, né, as emissoras começam a procurar as pessoas da cidade, pra ter informação e tudo mais. E eu acabei tendo um contato muito grande com eles lá, por conta disso, e virei um freelancer lá. Então eu fiz muita coisa bacana lá também. Quais as maiores dificuldades na cobertura de um evento esportivo, né, na rádio? Conta aí algum perrengue que você passou numa cobertura de rádio. Eu acho que são dificuldades inerentes à profissão, assim, não necessariamente por ser do esporte, sabe? Claro que, assim, básico, né? Uma cobertura de futebol, pra quem tá no campo, você tá sujeito às condições climáticas. Calor, frio, chuva, enfim, normal. Mas como é também uma cobertura, sei lá, de carnaval, de uma manifestação, você vai tá sujeito a isso. O esporte tem um lado que é o lado de mexer muito com a paixão das pessoas, né? Então, assim, você tá sempre numa corda bamba ali, de você ser adorado ou odiado, sendo que, na realidade, você tá só trabalhando, né? Nada demais. De perrengues, assim, não me lembro de um específico, mas tem essas questões, assim, de um dia de muita chuva, de um segurança mais truculento, que acho que você é o inimigo do técnico que vai ser demitido, sei lá, de um torcedor mais exaltado, esse tipo de coisa. Tem a parte técnica, né? Hoje em dia, isso acho que melhorou bastante, assim, a Copa do Mundo deu uma fortalecida grande nessa questão de estrutura no Brasil, mas tem muito estádio com carência técnica, né? Então, assim, pra você ir no banheiro sem passar no meio da torcida, você chega e não tem equipamento no estádio, o estádio tá sujo, a cabine tá suja, esse tipo de situação. Carregar equipamento, né? Não é pesado. Mas, assim, coisas normais, assim, perrengues que fazem parte da profissão. É assim, eu já ouvi muitas histórias mais complicadas, mais pesadas, até de gente agredida, tudo, mas, felizmente, comigo sempre... Nunca passou muito do trivial. Rodrigo, no impresso, você começou... O primeiro emprego seu foi no Periscópio. Conta como é que você foi pra lá, porque eu soube que você... Eu soube não, eu tava lá. Você foi porque nós tínhamos lá um editor de esportes, que era o Tomé, né? E faleceu. E aí precisamos cobrir essa brecha aí. E você foi chamado, né? Conta aí como é que foi essa primeira experiência com o impresso lá no Periscópio. É, foi culpa sua, né? Culpa minha. Eu tinha... Eu tava nessa... Assim, eu já tava com 17 anos, eu entrei na faculdade com 18. Então, foi antes de fazer a faculdade. Me formei em jornalismo aqui na extinta faculdade do Dente de Moraes. Na primeira turma, inclusive. E eu tinha mandado um currículo. Eu tinha mandado um... Eu tô lembrando, tá? Mas eu tinha mandado um currículo daqueles bem básicos aí, daqueles que compravam papelaria. Sim. Tinha o espacinho pra colocar as letras e tal. Até porque, convenhamos que eu não tinha currículo. Não tinha o quê? O curso de bibliografia, o ensino médio ali, o colegial, né? Na época, terminando e... Algumas experiências na rádio. E a pequena experiência na rádio, é. Só isso. Eu não sabia da história do Tomé. Não conhecia, não conhecia o Tomé. Simplesmente mandei lá, pra você. Isso ficou lá, o quê? Talvez uns três ou quatro meses. Ó, tô me lembrando agora. Nesse meio tempo também, eu cheguei a conversar com o Waldir Líbero, que trabalhava no Taperá. Também na mesma situação. Ó, de repente, se tiver alguma coisa aí e tal. Aí, aí, eu tava ouvindo a rádio, eu ouvia muito a Rádio Convenção, tinha um panorama esportivo, que depois eu cheguei até a apresentar, foi bem legal. Que era o programa principal de esportes, não só da rádio, não só de Itu, como da região. É legal contextualizar, acho, né, Mirna? Porque, assim, a gente tá falando de final dos anos 90, 97. Isso. Faz tempo, né? Faz tempo. Não, e parece que é uma coisa, assim, de outro mundo. Porque, se você falar assim, eu parava todo dia, 11 da manhã, pra ouvir o programa de rádio. Era assim que a gente se informava. Daí que não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha internet. Não existia. Então, assim, era uma outra realidade. A gente se informava por rádio, jornal e revista, aí, televisão. No, 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 alguns, sei lá, dia 18, 19 de setembro, algo assim, eu ouvi na rádio, depois se tornaram meus amigos, né, dois grandes amigos, o Galvão Santana e o Luiz Antônio Jarzón, dando a notícia do falecimento do Tomé. E o Jarzón chorou copiosamente no ar aquele dia e tal. E eu lembro que eu fiquei pensando, falei, pô, esse cara deve ser querido, né? Não fazia de verdade, a menor ideia, não conhecia. Passaram-se alguns dias, você me ligou, explicando o que tinha acontecido e tal, se eu não podia ir lá fazer um teste. Fui, fiz. Eu lembro que eu escrevi uma matéria sobre um jogo aqui de salto, no Campeonato Amador de Salto e tal. O Zé Carlos Rodrigues de Arruda leu, gostou e me contratou. Aí eu comecei no dia, oficialmente mesmo, que eu pisei pra valer como funcionário, dia 23 de setembro de 97. O Hulk, que era, o Tomé era o editor de esportes do periscópio, né? O Hulk era o auxiliar dele. O Hulk era o repórter, o auxiliar e tal, além de ser o chargista, né? Dividia funções. O Hulk passou a ser o editor e eu fui pra fazer a função que o Hulk fazia. E depois se tornou editor de esportes também, né? Sim, sim, sim. Já com uma estrutura mais enxuta, né? Já com uma estrutura mais enxuta. Eu peguei o finalzinho dessa estrutura que haviam duas pessoas no esporte. Depois acabou sobrando tudo na minha mão, mas assim, foi uma experiência espetacular, né? No periscópio de 97 até 2003. E Rodrigo, você teve uma passagem também pelo Lance, né? Pelo jornal Lance. e pela revista Boa Vida. Fala rapidinho um pouquinho dessas duas experiências. O Lance foi como correspondente, né? Nessa mesma questão que eu citei da ESPN, acontecia com o Lance. Isso eu ainda estava no periscópio. Como o Ituano demanda muita informação, né? O Lance sempre contratou, contratava pessoas da cidade pra passar informação. Então, acho que durante dois ou três anos, acho que foram três temporadas, que eu trabalhei pro Lance como correspondente. A Boa Vida, aí já a gente dá um salto no tempo, né? Foi quando o falecimento do Duca Balaz. Dois mil... É, não é um salto tão grande assim, não. Acho que foi dois mil e cinco, se eu não estiver enganado. É... Florescimento repentino, né? Assustador, assim. Foi muito triste, né? É, sem dúvida. E acho que é legal contextualizar de novo, né? Pra quem não faz ideia, assim. A revista Boa Vida, acho que ela existiu por uns 15 ou 20 anos, algo assim. É. Era uma grande referência na cobertura... Não sei se pode dizer cobertura social, mas... Social e cultural, né? Isso, é. De um nicho, assim, da cidade e da região. Era muito, muito importante, muito relevante. E o Duca era a alma da revista. Sim, o Duca era tudo, né? Era uma revista que, assim, de repente você piscava e tava na capa uma atriz da Globo. É. Que deu uma entrevista exclusiva pra ele. Só que, assim, pra você chegar numa atriz da Globo hoje é uma coisa. Pra você chegar numa atriz da Globo 20 anos atrás era uma outra... Quando eu falo uma atriz, assim, a protagonista é da novela das oito. Não é uma qualquer atriz, né? Era um negócio espetacular. Enfim. O Duca faleceu... É só fazer um parênteses. É algo muito parecido, assim, guardado nas proporções de tempo e espaço. Com o que faz a revista regional hoje, né? O Renato Lino. Sim, sim. Inclusive fiz algumas coisas. E circulava nos condomínios da mesma forma, né? Isso, isso, isso. Inclusive eu trabalhei um tempo também com o Renato. Foi bem legal também. Fiz algumas coisas lá. O Duca faleceu e deixou uma revista praticamente pronta. Vai, 70% do material tava pronto. Eu me lembro que a entrevista principal daquela edição era com o Carlos Tramontina, jornalista. Jornalista. Esse é de Globo. E aí? Vai fazer o quê, né? A gente juntou ali um grupo de amigos e terminou aquela edição. Eu lembro que eu contei pro Tramontina sobre o falecimento do Duca. Falei, olha, vai sair a sua entrevista e tal, mas teve uma situação aqui. A ideia era que aquela fosse a última edição, mas o pessoal tentou ainda fazer mais umas duas, três, acho que foi isso. A gente fez e tal, mas acabou encerrando o projeto. Mas fica na história, né? No Cruzeiro do Sul você trabalhou, assim, acho que em torno de 10 anos, né? Só na editoria de esportes ou você fazia cobertura de outros eventos também? Foi um pouco de tudo. A maior parte do tempo foi como repórter esportivo. Eu entrei no jornal, porque assim, o Cruzeiro do Sul é o... Não é oficialmente assim, que se denomina, mas a gente brinca lá, brincava com um funcionário que é o conglomerado, né? O Grupo Cruzeiro do Sul, porque assim, tem o Jornal Cruzeiro do Sul, que pertence à Fundação Baldino do Amaral, que é uma entidade filantrópica, e tem a Rádio Cruzeiro FM, que pertence à Fundação Cruzeiro do Sul. Então são duas fundações diferentes, porém ambas as fundações são ligadas, pertencem à mesma loja maçônica, Perseverança 3 de Sorocaba. Então, na verdade, é um grupo. Então eu entrei para trabalhar no jornal e posteriormente também na rádio, mas eram empregos distintos, pagamentos separados, CNPJs distintos. No jornal eu entro num processo seletivo, assim, normal. Eram uns 10 pessoas fazendo o processo seletivo, abriu vaga, eram dois repórteres. A contratação era para repórter. Não sabia exatamente o que ia acontecer na frente. Tanto que a minha primeira colocação lá dentro foi como repórter de economia. Me colocaram na editoria de economia. Eu fiquei alguns meses na economia. Naturalmente, você estar lá dentro, vai caminhando para as áreas mais afins, né? Para as áreas que você mais tem afinidade, que você mais gosta e que se dá melhor. Então, assim, essa transição para o esporte, ela foi... Quase que naturalmente. Correu naturalmente. Ah, tem plantão no final de semana. Então, quem que vai fazer esporte? No meu plantão, quem fazia era eu. Não vai pegar alguém que não... E outra pessoa fazia, sei lá, de polícia, que é um negócio que eu não tenho tanta afinidade. E por aí vai. Então, assim, nesse tempo todo, sei lá, uns 70% do tempo, vai, 80%, foi no esporte. Mas fiz de tudo. Inclusive, ele disse que você cobriu a visita do Papa Francisco, isso? Foi, foi. Que legal, né? Foi. Essa foi uma ideia minha, isso foi bem legal. Não, porque é um projeto que eu botei lá e eles aceitaram. E aceitaram. Quando o Bento XVI se renunciou e aí houve a eleição do Francisco, já naturalmente saiu a notícia de que, foi uma grande coincidência, mas enfim, a primeira viagem internacional do novo Papa seria para o Brasil, que era a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, que foi em 2013, seria uma viagem mais uma do Bento XVI, como ele deixou de ser Papa, que ele renunciou. Francisco veio. Francisco assumiu e se tornou uma viagem muito importante, porque vai ser a primeira vez que o Papa ia sair do Vaticano, o novo Papa ia sair do Vaticano. Com todo o requinte de ele ser um sul-americano, né? Sim. De ele ser um argentino, vir para o Brasil e era, a Jornada Mundial da Juventude é um evento gigantesco, impressionante, assim. São milhares de pessoas que vão para um determinado país, no caso era o Brasil, para esse evento. Aí eu coloquei ali que o projeto da gente ir para o Rio para fazer uma cobertura paralela, digamos assim, porque o jornal assinava, assina ainda, enfim, as grandes agências, né? Então a gente tinha lá a agência de estados, as rocas e tal. Então não faz sentido você mandar um repórter lá para ele contar a história do que o Papa contou no meio da missa, entendeu? Na verdade, vai para pegar outros olhares, né? Outros olhares. Então a ideia foi essa. Aí fui eu e o fotógrafo, o Fábio Rogério. Tanto que assim, a reportagem começou na viagem. A nossa primeira reportagem foi, a gente foi de ônibus acompanhando um grupo de jovens católicos de Sorocaba que estavam indo para a Jornada Mundial da Juventude. Então a primeira reportagem foi sobre a viagem desse grupo que chegou lá no Rio. Chegamos, né? No meio da madrugada, teve que dormir numa igreja que ia acolher eles e tal, tomar café da manhã. Depois eles ficaram lá, a gente pegou um táxi se foi para o hotel para seguir o trabalho. Então essa já foi a primeira reportagem. E depois a missão era cavar histórias ali que não seriam contadas pela grande imprensa, digamos assim. que não iam chegar pela agência de estado, que iam ser exclusivas. Mas foi uma experiência espetacular. Uma semana eu dormia quatro horas por noite, assim. Rodrigo, você cuidava do site também, né? Você cuidou um tempo do site do Cruzeiro do Sul? No Cruzeiro foi legal porque eu fiz de tudo, né? Eu acho que a única coisa que eu não fiz ali foi reportagem social e... Polícia chegou a fazer? Polícia cheguei a fazer. Especialmente em plantão, né? Você pega tudo. Reportagem social e a edição da capa. Eu ajudei muito na capa, porque eu sempre ficava até mais tarde, justamente por causa do esporte, né? Jogos terminam tarde e tal. Então eu sempre ajudava muito o capista a fechar, mas sentar para fechar a capa eu nunca fiz. Mas editei muita coisa, especialmente nas finais de semana, eu fazia trabalho de editor e nas várias editorias necessárias que eu passei, assim. Então, de tudo. Política eu fiz, cobri bastante tempo. Geral, né? Cidades, economia, polícia um pouquinho e tal. E carta do leitor, parte de saúde e tudo. E sim, na reta final, pouco antes de eu sair, eu era um dos responsáveis pelo site. Rodrigo, você ganhou um prêmio importante enquanto estava no Cruzeiro do Sul. Com qual reportagem que foi? Foi o prêmio Schaffler, né? O da ASE, a Associação Sorocaba de Imprensa de Direitos Humanos. É um prêmio tradicional. O meu, se eu não me engano, foi a décima edição. Foi. E foi em 2009, não, 2010. Então, se a décima edição foi em 2010, imagina, né? Então, é um prêmio bem tradicional lá. É um prêmio de direitos humanos. De direitos humanos no jornalismo, claro. Então, tem as várias categorias lá. Impresso, TV, internet, enfim. Eu ganhei no Impresso. Eu fiz, na verdade, foi uma série de reportagens que era sobre a vida noturna de Sorocaba. Então, eu passei, eu e o fotógrafo, o Eric, a gente passou quatro madrugadas trabalhando. Duas numa semana, tipo assim, uma terça e uma quarta-feira, uma semana, uma terça, uma quarta, na semana seguinte. E a gente fez de tudo, assim. Desde visitar um cemitério que ficava aberto de madrugada, fica ainda aberto de madrugada. O supermercado que é 24 horas. Morador de rua. Como funcionava uma das reportagens que eu fiz. Na época, tinha muito aquela coisa de bate-papo na internet, né? O chat na internet. Como que funcionava o chat na madrugada. Motorista de ônibus. O cara que vai vender... O cara que vai vender... Quem tinha na porta da fábrica. Trabalhosa essa reportagem, hein? Foi uma grande reportagem dividida em vários... Taxista. Na época, não tinha Uber, né? Taxista que trabalhava de madrugada, enfim. Dividido em vários aspectos. Um desses aspectos, que é aí que eu vou jogar no prêmio, foi... Uma dessas quatro noites, a gente dedicou ela inteirinha a passar com o SAMU. Então, a gente foi na sede do SAMU. Claro, com a devida autorização. Negociado ali com o SAMU. E a gente acompanhou... Tipo assim, vai das dez da noite até umas cinco da manhã, algo assim. Toda a madrugada, é... Todo o trabalho do SAMU durante aquela madrugada. Dos atendimentos, todos... E aí, a reportagem é o relato de alguns atendimentos. Tanto que o título da reportagem é... Vida ou morte na madrugada. Porque eu conto um caso de uma pessoa que foi... Que... De um infarto que foi... Que foi salva. E uma que morreu. E tem algumas outras histórias no meio, enfim. E aí, foi essa reportagem que... Muito gostoso ganhar essa reportagem por uma página. Um trabalho enorme que você teve, mas foi recompensado aí com o prêmio, né? Ah, sim. Foi bem legal. Foi bem legal. Rodrigo, você falou que cuidava do site do Cruzeiro do Sul. E eu estava aqui me lembrando que no tempo da faculdade, você fez um projeto junto com o nosso colega Leandro, né? Que era um site noticioso aqui, que pegava salto e tu englobava as duas cidades. Que se chamava Notícias Net. E foi um projeto, um TCC, na verdade, que foi inclusive premiado, né? Foi. Na ExpoCom. Conta pra gente. É. Foi o Leandro Martins Nogueira. A gente fez com o TCC na faculdade, né? Então, a ideia era fazer um site de notícias que englobassem as cidades de Itu e Salto, porque era a nossa área de atuação. E é bom a gente lembrar aqui que era uma novidade na época. Nossa. Porque há 20 anos atrás, né? É. O site entrou no ar em 2000. Isso. Em 2000. 17 de junho de 2000, se eu não estiver enganado. Isso aí, a gente parou o projeto em 2003. 98, 99, 2000, 2000. É, porque a gente se forma em 2001. E o site começou antes com o TCC e a gente se forma com ele de TCC e ainda mantém por mais um ano, aproximadamente. Fala da ExpoCom. Nossa, foi super legal. É. A ExpoCom é um prêmio de comunicação pra universitários, né? É um prêmio que premia projetos universitários. É um prêmio que premia ótimo, né? É uma premiação pra projetos universitários. E a gente ganhou, na época, como o melhor jornal digital. Pra resumir, assim, foi o melhor site de notícias do Brasil produzido por universitários no ano de 2001. 2000. Nos dois. Enfim. Naquele ano, foi eleito o melhor site de notícias produzido por acadêmicos. Concorremos com faculdades grandes, universidades federais, tudo mais. Foi bem legal. A ideia desse site foi muito legal. Assim, foi muito trabalhosa, não rendeu um centavo, financeiramente falando, mas deu uma experiência absurda, porque eu trabalhava no Periscópio e o Leandro trabalhava aqui no Otaperá, em Salto. Então, a gente tinha as noites e os finais de semana pra fazer o site, com o desafio de que a internet não era o que é hoje, então a gente tinha... Era muito lenta. A gente tinha... A internet era discada. Então, assim, a gente tinha que trabalhar de madrugada, depois da meia-noite, pra ser mais barato e tudo mais. Mas, muito mais do que isso, né? As pessoas não tinham a menor noção do que era um site. Então, assim, era quase que diário. Não diário, porque não todos os dias eu estava atuando pelo site, porque eu tinha meu emprego, mas, assim, todos os dias em que eu estava trabalhando pelo site, eu tinha que te explicar pra pessoa com quem eu ia conversar o que era um site. Imagina isso. Você chega aí. As pessoas que... Os mais jovens que escutam, acho que falam, nossa, esses são dinossauros da imprensa. Isso faz 20 anos, 24 anos. Não, veja bem, o site, assim, você abre da internet, vai ver uma página que vai estar lá a notícia. Era exatamente isso. A máquina digital que a gente tinha, a gente teve que comprar parcelada na Zona Franca de Manaus, porque era caríssimo. Quando fizemos seguro na máquina, eu tô de medo de roubar, e as fotos eram salvas em disquete, então, baixíssima resolução. Mas a gente cobria de tudo, né? A gente cobria de tudo, todas as editorias possíveis. E tinha uma sacada bem legal pra ter mais audiência, a gente tinha... Naquela época era muito comum a cobertura de balada, né? O pessoal adorava isso, né? Então, você ia lá pra balada, chegava alguém lá, tirava uma foto e publicava em algum lugar. E as pessoas iam atrás disso pra ver. Porque nem rede social tinha, né? Não, imagina, nem WhatsApp hoje. Você tira uma foto sua ali e te manda, né? Ou tira pelo seu celular, que é até mais fácil, tá aí com você. Então, o que a gente fazia? A gente mesclava, especialmente na primeira página do site, a gente mesclava uma notícia importante, jornalística, relevante, e uma cobertura de balada. Então, a pessoa entrava pra ver a balada, pra ver a foto dela na balada e via a notícia. A informação é boa, né? Exato. Mas o orgulho é muito grande desse projeto, porque, assim... Sim, nós que estávamos aqui também atuando na imprensa, ficamos muito orgulhosos de termos dois saltenses aí emplacando esse prêmio. Sim, porque, assim, todos os... Hoje a gente tem vários sites que cobrem... Especialmente em YouTube, né? Tem bastante... Todos eles são precursores dos notícias dentro, né? Então, assim, o orgulho é muito grande de falar assim, eu e o Leandro, a gente teve o primeiro portal, o site, enfim, de notícias, exclusivo de notícias de Itu e Salto, das duas cidades. E, acho que dá pra dizer, sem medo de errar, assim, nenhum acontecimento importante entre 2000, entre meio do ano 2000 e o ano do meio de 2002, nessas duas cidades, deixou de passar pela gente. E, Rodrigo, agora, atualmente, você está trabalhando numa outra vertente aí, né? Passou pelo podcast Tênis Cast, né? E agora está no Apostas FC. Explica pra gente como é que você está... Faz esses dois... Fez o podcast de tênis, né? Tênis Cast, e agora no Apostas FC, como que é esse trabalho que você faz? Na verdade, foi uma migração do jornalismo tradicional pra uma área que envolve comunicação, mas que não tem nada a ver com jornalismo. Hoje eu não trabalho como jornalista, com o jornalismo no dia a dia. Em 2017, 2018, aproximadamente, talvez um pouco antes, eu conheci o mundo das apostas esportivas, que hoje é tão comum, que a gente liga a televisão, tem propaganda toda hora das casas e tal. Ele estava começando a ficar um pouco mais conhecido no Brasil e, por algum motivo, chegou, caiu na minha mão e eu comecei a estudar e achei legal. Falei, pô, esse negócio aqui acho que é bacana. A princípio, apenas como um curioso e um apostador eventual pra tentar ali ter o dinheiro ou essa, pra tentar entender o que era o negócio. Eu gostei tanto, mas tanto, mas tanto, que eu me aprofundei muito, estudei muito e chegou um momento em que eu percebi que eu tinha um conhecimento, eu não tinha um conhecimento prático ainda, porque eu tinha muito pouco tempo de estrada nesse meio, mas eu tinha um conhecimento teórico tão grande que eu era capaz de conversar de igual pra igual assim com qualquer apostador. Com a cereja do bolo de que, pelo fato de eu ser jornalista, eu dominava a questão da comunicação. Sim. Aí eu falei, pô, então eu posso juntar essas duas coisas. Eu posso, porque hoje a gente tem muito conteúdo muito bom sobre apostas por aí. Tem muito conteúdo ruim também, mas os que são bons são muito bons, tem muita gente que sabe se comunicar bem. Na época, os conteúdos que eram bons eram bons porque as pessoas eram boas tecnicamente, mas não necessariamente sabiam se comunicar. Eram bons do conteúdo, mas tecnicamente eram ruins. eu falei, pô, eu posso, eu tenho um campo aí pra eu seguir. Achou um lixo. E comecei a fazer contatos com pessoas, a conversar, enfim, a tentar me entrar um pouco nesse meio aí, até porque já tava desgastado, assim, cansado do jornalismo do dia a dia. surgiu o projeto do TênisCast com o Thiago Meireles, que é lá de Porto Alegre. A gente se conheceu na internet, depois pessoalmente e tal, e a gente desenvolveu esse projeto, que foi bem legal. O Thiago, eu reputo ele como o principal apostador de tênis do Brasil, assim, ele é muito bom, tem um conteúdo espetacular. E aí a gente bolou esse podcast que não tinha, não era um podcast como é o de hoje, com vídeo, que é mais ou menos isso que a gente tá fazendo aqui, esse bate-papo informal. O podcast naquela época, ele era mais quadradinho, assim, era quase que um programa de rádio mesmo, esse era o conceito do podcast da época. Então dava muito trabalho de edição e tudo mais. Mas enfim, a gente tocou esse podcast por praticamente um ano. E nesse meio tempo vai conversando aqui, conversando ali, conhecendo pessoas, até que eu chego lá após a UFC. Primeiro como freelancer de textos, fazia alguns textos lá pra eles, e posteriormente sendo contratado. Então aí hoje eu tô lá já há três anos e meio e fazendo um pouco de tudo, né? Cuidando do conteúdo, um bom tanto de conteúdo e cuidando de algumas questões burocráticas, administrativas da empresa. A comunicação ainda faz parte das outras autoridades. Ah, faz parte, faz parte. Tem o esporte também. A gente transmite jogo no YouTube, por exemplo. Uma das grandes captações de público nossa é a transmissão de futebol no YouTube, sem imagens do jogo, claro, né? Por conta de direitos. Mas com a narração do jogo, esse é um projeto que eu que toco, eu que sou o coordenador, é a transmissão do jogo feita por apostador. Então você tem o narrador e dois comentaristas que são apostadores. então aí é uma mescla da informação pura do jogo em si, natural, técnica do jogo, com a das apostas, né? Como é que está o mercado daquele jogo, se vale a pena fazer uma aposta aqui, outra ali, uma interação com o público, enfim, é uma transmissão muito focada mesmo na questão das apostas. Que conselho, que mensagem você deixaria para uma garota, um garoto, uma garota que hoje tem essa ideia de seguir pelo jornalismo esportivo? Se você está afim mesmo, não só do jornalismo esportivo, como qualquer área, se você está afim mesmo, vai. Vai e mete a cara porque é bem legal, assim, você vai ter perrengue, mas vai ter muita alegria, ainda mais hoje em dia que você tem uma capacidade tecnológica, de comunicação, então você não precisa obrigatoriamente depender de uma contratação de um grande veículo, de um veículo formal, você tem o seu celular que você pode fazer o que quiser, você pode criar seu próprio canal, seja na rede social que for. Agora, tem que ficar muito atento, eu acho, Mirna, mas aí não é só no jornalismo esportivo, isso eu vejo no jornalismo em geral, assim, sabe, hoje em dia, é com essa questão do glamour, assim, já tinha na nossa época mas acho que hoje com a internet tem muito mais, né, da pessoa, da pessoa querer fazer jornalismo, querer ser jornalista pra ser o novo Léo Dias, sabe, assim, pra ser o cara que vai aparecer toda hora, assim, se for o seu projeto, vai, faz também, tudo bem, mas não é o jeito que eu vejo, então assim, você quer fazer jornalismo esportivo pra, porque você acha legal dar a notícia de que, sei lá, o Corinthians está em crise e o Mano Menezes pode cair, é uma coisa, agora, se você quer fazer jornalismo esportivo porque você quer ser o cara que vai sair na foto do lado do Mano Menezes quando ele for demitido, se é que eu estou dando um exemplo hipotético, aí é outra, entendeu? Então assim, toma cuidado com qual é o seu foco e se prepara, porque como em qualquer trabalho vai ter perrengue, vai ter dificuldade, mas assim, o que é gostoso é, para quem gosta é sensacional. bichinho que entra na gente, né, e não sai mais desse jornalismo. Não, não tem jeito, não tem jeito. Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui, parabéns por toda essa longa carreira que você vem traçando aí na nossa área e obrigado por você vir para o lado a lado, trazer toda a sua experiência aqui. Imagina, eu que agradeço, obrigado pela referência e acho que foi legal contar um pouquinho da história aqui. E obrigado a você que nos acompanha aqui pelo YouTube, curta, comente, compartilhe, inscreva-se aqui no nosso canal, sexta-feira que vem eu estou de volta, beijo no seu coração.